E aí pessoal ligado em carros, esse daqui é o Fiat Cinquecento X o primeiro SUV da marca italiana exposto aqui no Salão do Automóvel de São Paulo ele usa a mesma plataforma e mesmo motores do Renegade, da Toro tem alguns componentes em comum também e o design inspirado no Cinquecento dá aqui pra ver, esses faróis duplos com a parte de baixo de LED o bigodinho cromado e o formato geral da carroceria diferentemente do Renegade que é mais quadradão, o Cinquecento X é um pouco mais arredondado, mais esportivo dá uma olhadinha aqui na traseira do Cinquecento X também tá inspirado no hatch, dá pra ver aqui pelas lanternas novas totalmente feita de LED com a parte interna na cor da carroceria e o interior, que vai dar pra ver um pouquinho só dele também com a parte interna pintada na cor da carroceria a Fiat não especificou motores desse carro, mas lá na Europa ele usa os motores 1.0 e 1.3 da família Firefly Turbo e também o motor 2.0 diesel que tá presente no Renegade brasileiro esse carro tá aqui no salão pra teste de público, então se o público aprovar ele pode ser vendido aqui no Brasil, mas não produzido localmente lá na fábrica de Goiânia e Pernambuco, onde vem o Renegade, mas sim importado curtiram o Cinquecento X? então fiquem ligados na nossa playlist aqui do Salão Automóvel pra ter todas as informações direto aqui do Salão 2018 deixa seu like pra ele, comente, siga a gente em todas as redes sociais e até a próxima! e aí e aí